E na hora de tomar um bom café, o nome certo é Saeco ABC, pra sua casa, pra sua empresa aqui, a gente vamos mostrar esse sorrum maravilhoso. Dá uma olhada você que está em casa, olha só. O que você imaginar em máquinas vai encontrar por aqui e a locação tem o preço acessível, não é isso? Tem locação a partir de 200 reais. Olha só, assistência técnica conta com vocês? Tudo, tudo pra máquina de café. Café em grão, assistência, venda, locação, tudo pra máquina de café. Não perca tempo, entra em contato hoje mesmo, anota o endereço do telefone e fala pra gente. Aqui é rua Tiradentes, 118, telefone 4335 9664. Vai tomar um bom café na sua casa ou na sua empresa, o nome certo é Saeco ABC. Não perca tempo.